Pode agora? Pode! Um... Dois... Três... Quatro... E... Cinco... Vem na Garupa! Tá no ar, galera! Mais um episódio na Garupa! Nosso primeiro pequeno acampamento aí, né? Só pra comemorar aí a nossa... Esse novo membro aí da equipe aí na Garupa A vida clara! É, a vida clara! Vai na Garupa! Então aí pra comemorar a gente vai fazer um piquenique aí! Vamos nessa? Vem com a gente aí, vamos curtir um domingo aí um piquenique! Ao fim! Vem na Garupa! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Tá curtindo nosso projeto? Então vem conhecer também a nossa página no Facebook ArrobaNagarupaFans É aqui que nós compartilhamos um pouquinho mais É aqui que nós compartilhamos um pouquinho mais em tempo real tudo que está rolando por aqui Tem vídeos, vídeos que não estão no canal e também tem fotos, fotos que contam um pouco do nosso estilo de vida É um jeito bem legal da gente, 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 é um jeito muito especial de ajudar a gente a seguir sempre com esse trabalho, acessando a nossa loja aqui no Facebook, tem muita coisa legal feita por nós, também temos as camisetas do projeto que vão te deixar um pouquinho mais perto da gente, e assim permitir que a gente continue sempre fazendo esse trabalho e cada vez compartilhando com vocês vídeos ainda mais legais. Acessa lá e até o próximo vídeo